Bom dia, bom dia meu amor E aí, que porra é essa? Ah não, mentira, tá surgindo espinha Ah não, cara Não Então, tava tudo bem até eu ver Isso and isso Nossa, eu tô com uma olheiraça Gente, o que aconteceu aqui? Bom Começou a falar pra você Treinei Agora eu vou ver filme Porque só o que eu faço na minha vida É isso Tô adorando Tô treinando e vendo filme Minha vida se resume a isso Não, eu juro que tá bom Não precisa voltar Ah, mentira Tenho lido também Tenho lido bons livros Tenho assistido bons filmes E tenho treinado bons treinos Oh, Dinha Meu amor Amorzinho Oi, Cristal Oi, cachorrinho Vocês viram Vocês viram né gente Sempre a Vilma que tá refugiada Deve tá lá encafofada em algum lugar Vamos procurar Eu aposto que ela tá encafofada em algum buraco O que que eu falei? Que a senhora estava encafofada? Você nunca me dá atenção Todo mundo foi me receber, menos você Minha mãe disse que ela foi sim me receber Então me desculpe Minha filma Você foi Mas a mãe não viu Filha, perdão O que foi Meu amorzinho? O que foi? Hein? Hein, ratinha? Hein, ratinha? Ratinha? Vem aqui mostrar Sua belíssima cara Porque você é carne nova No pedaço Né, garotinha? Hein, garotinha? Diga Oi, Kimi Gente, também tem essa cachorrinha aqui Que foi recentemente adotada Ela é idosa Tem um pouco mais de idade Tem que tomar gardenal É um saco Mas a gente cuida com carinho e amor Mentira Nada contra cachorrinhos Que tem que tomar gardenal Até porque a gente já teve um Que teve que tomar gardenal Que a gente salvou da rua, né mãe? É verdade Que foi o herói É Saudades dele Saudades do herói